Maria, que surpresa boa! Olá, querida. Como vai? É, você veio jantar? O Dirceu não fez reserva. Não, não. Hoje ele não vem. Boa, senhor. Como vai? Boa, obrigada. Eu não fiz reserva, mas será que tem uma mesinha pra mim? Tudo lotado. Bom, a não ser na adega. Se você não se incomodar, o Edgar costuma receber clientes especialíssimos. Especialíssimos como a senhora. Eu me sentirei muito honrada. Se Isabel puder me acompanhar, então... Podem fofocar à vontade. O Viriato toma conta do salão. Tem certeza, Viriato? Tenho. Pode ir. Então, já pra adega. Como você tem passado, minha querida. Tá tão bonita. Sabe que eu gosto muito de você ter esse cabelo de barra? É verdade. Até amanhã, Ritusa, Rodolfo. Tchau, companheiro. Olha, vou mandando o Brasil no que a gente combinou, hein? Pode ficar tranquilo. Que a gente garante. Até mais, mestre. Até mais, Ubaldo. Tchau. Qualquer novidade do Jantada do Carmo, você me liga, tá? Claro. Eu também tô ansioso por notícias, torcendo pra do Carmo não se descuidar. Ela sabe o que faz. Eu vou esperar o Leandro lá embaixo, tá? Ah, tá bom. Tchau, tchau. Ô, Leandro. Tudo bom? Tudo bom? Eu vim buscar a Cláudia. Tá aqui te esperando. Se cuidem, viu? Pode deixar. Eu que eu tô tentando cuidar da menina. Tchau, Dirceu. Tchau, tchau. Tchau, Dirceu. Tchau, Leandro. Boa noite. Alô, Anselmo? Só eu Dirceu de Castro, rapaz. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Desde que a gente trabalhou naquela revista em São Paulo. Claro que eu leio a tua coluna. O Brasil inteiro lê. Tudo que você publica repercute. Olha, eu tô ligando pra você pra te dar um furo que vai mexer com as estruturas do nosso mercado de arte. Escuta só. Nada menos que um quadro de um pintor internacional do século passado de primeiro time que foi encontrado no Brasil e que vai ser leloado em breve. Rapaz, eu tô falando sério. O lance mínimo é de 30 milhões de dólares. Ah, pode anotar. Não, Anselmo. Não, nem soube tortura. Eu posso dizer a você o nome do proprietário. Olha, por enquanto ele quer permanecer no mais absoluto anonimato. Ah, vai publicar amanhã? Ótimo, vai ter uma repercussão sensacional. Fica tranquilo, meu amigo, fica tranquilo. Qualquer novidade eu passo pra você em primeira mão. Vocês têm uma história há mais de 20 anos? Isso mesmo. Eu e Derceu temos uma longa história de amor, de amizade, de companheirismo. Dá pra ver que vocês se amam muito. Seus filhos são com ele? Não. Nós não tivemos filhos. Eu tava muito ocupada procurando... O quê? Procurando sustentar e criar os filhos que eu já tinha, não é? Ah, sim, dá pra entender. Você falou que são cinco. É verdade. A família já era bem grande. Eu queria ter uma assim. Mas você tem. Quer dizer, você pode ter uma família grande assim também, não é? Só se eu tiver muitos filhos, porque o Edgar também não tem parentes. E eu pretendo me casar com ele. A não ser que a Cláudia se acerte com o namorado dela, que é o Leandro, irmão do viriato, e aí eu posso adotar a família deles. Eu tenho certeza que eles vão adorar ter você como irmã. Eles já têm uma irmã. Mas é como se não tivessem. A irmãzinha deles foi sequestrada quando ainda era um bebê. E a mãe eu só conheço por telefone. Mas deve ser uma mulher muito forte, porque esse tempo todo ela nunca deixou de procurar pela filha, sabe? O que foi, Maria? Desculpa. Essa história é uma história muito triste. Roubar um bebê de uma mãe deve ser uma dor sem fim. É como morrer a cada dia, você me entende? Mas Deus é Pai. Eu tenho certeza que essa senhora, um dia, vai ter essa filha de volta em seus braços. Vai sim, tomara. Bom, eu acho que a minha mãe enlouqueceria se me tirassem dela. Ai, desculpa, vai. Não fica assim. Desculpa. Desculpa aí, eu não choro. Vamos comer. Desculpa aí. E aí